Você é assim, sonha pra mim, e quando não te vejo Eu penso em você, vejo o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você O meu risco é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor A gente vai se dançar, a gente vai se dançar Se é criança, a gente vai se dançar, a gente vai se dançar Me enviam dentro da escuridão, seus pés me abrem o caminho Eu sempre, nunca me sinto só Você é assim, sonha pra mim, e quando não te vejo Eu penso em você, vejo o amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você O meu risco é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor E a gente vai se dançar, a gente não se cansar E sem criança, a gente vai se dançar, a gente vai se dançar Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sempre, nunca me sinto só Você é assim, sonha pra mim Há uma coisa que vocês têm que levar pra vossa vida Todo mundo sabe o que faz E se faz, é porque quer Toda a gente vai se dançar Eu sempre, nunca me sinto só A gente vai se withe Claro Com certeza Com certeza Querer não gostar de nada E nós queremos Querer não gostar de nada Obrigado.